Na CEMED, a homenagem às mulheres acontece todos os dias para que os alunos entendam a importância da mulher na sociedade. Neste dia dedicado a elas, não poderia ser diferente. Um desafio foi lançado aos estudantes de KDMF para escolher uma profissional que os representasse neste mês. A Secretaria da Educação resolveu desenvolver atividades onde as escolas escolherão uma mulher, independente de ser a direção, da direção, independente de ser professor ou qualquer servidor, mas uma mulher, que representasse a história de luta, de compromisso, de dedicação à causa da educação. Jânia trabalha há 16 anos na Rede Municipal de Ensino. Há um ano, é responsável por deixar os alunos bem alimentados. Para ela, ser escolhida pelos docentes é um privilégio. Durante a nossa conversa, a mulher, dona do Tempero Especial da Escola Municipal, Outilha de Araújo Macedo, do bairro 18 do Forte, revelou o verdadeiro segredo que conquista a todos. Há 16 anos na Rede, né? Então, sempre trabalhando com amor, né? E dedicando bastante, né? E que bom que você é reconhecida, né? De fato, a educação é o principal modo de transformação social de cada cidadão e fortalecer o eixo de valorização profissional da mulher é um dos principais objetivos da Secretaria Municipal. De acordo com Cecília Tavares, lutar contra qualquer tipo de preconceito é o maior dever do educador público. Na sociedade moderna, a mulher vem ocupando cada vez mais os espaços, né? E ela tem demonstrado com o seu trabalho, né? Com todos os espaços que ela tem ocupado, que ela pode estar e desenvolver qualquer atividade. Então, nós que fazemos hoje a educação, estamos homenageando todas as professoras, todas as educadoras, todas as trabalhadoras da educação, que fazem no cotidiano esse trabalho com muita garra e muito compromisso. Então, vamos lá.